Fala rapaziada, olha só, cavalete fabricado em casa mesmo, ou se não na oficina, sei lá onde for Ó, a galera perguntou tanto, Julandir, fala sobre esse cavalete que você coloca aí na Broz Dá as medidas aí, se dá para outras motos Pessoal, até agora só dá mais, esta aqui foi feita somente para a Broz Vou passar as medidas para vocês Esse cano aqui, eu não vou saber te dizer a dimensão Mas é quase próximo à mesma largura, né, a mesma grossura da canela da Broz Da Broz 150, se não dá distância 150, tá certo? Eu vou até mostrar também a canela E aqui, pessoal, esse daqui é uns rolamento, ó Rolamento de roda de carro, ó Certo? E para quem não sabe, esse daqui não foi eu que fiz Isso aqui foi um amigo meu que tinha feito, né, para a Broz dele Ele vendeu a Broz e estava lá com ele Rapaz, quanto é que você quer? Eu estou precisando Foi me vender, não sei se foi 30 ou foi 35 reais, ou assim, ou 40, ou assim, certo? Aí aqui, pessoal, isso aqui é um pedaço de cano de moto, né? De escapamento, ó Pode prestar atenção, ó Ó, isso aqui é um pedaço de cano de moto, ó E esse daqui é a volta, ó Pode prestar atenção, ó Tem até duas bichas aqui, ó Olha aí Certo? Isso aqui é um pedaço de escapamento de moto Então, não é bem feito com escapamento de moto Porque esse daqui já não é de escapamento e nem esse, certo? Somente esses dois pedaços aqui Isso aqui e isso aqui Bora fazer aqui, ver aqui as medidas Certinha? E vou mostrar aqui como a gente coloca Isso é um pouco chato para colocar porque precisa de duas pessoas Mas o restante, bora aqui medir aqui, ó Chegar aqui perto Da base do rolamento até Aqui, ó Da... Deixa eu ver aqui, ó Exatamente 30... Bora botar 34 centímetros Olha aí, ó Se está dando para ver, ó Aqui, ó 34 centímetros Bota 34 centímetros, certo? De base embaixo Os rolamentos aqui vai ter que ficar dentro de uma basezinha mais fina, né? Logicamente, porque senão Ó, aqui é soldado aqui, ó Ele é soldado aqui E soldado aqui, ó Certo? E o rolamento não travou, pessoal Não trava, ó Roda legalzinho, ó Era para já ter sido colocada uma basezinha aqui Ou um roletezinho Para você poder empurrar a moto para onde você quisesse Entendeu? E aí, no caso Eu mesmo ainda vou fazer uma base Para eu poder colocar uma base aqui E para eu poder levantar, né? Sem precisar de outra pessoa Certo? Porque é um pouco chato para a gente colocar Porque é preciso de outra pessoa Vou mostrar aí para vocês Agora vamos mostrar aqui O tamanho dessa base daqui até aqui Aqui, ó Bora ver? Quanto dá? Quanto deu aqui? Deu 20... 28 centímetros Certo? 28 centímetros Certo? E esse daqui do meio Para vocês saberem a largura A dimensão, ó É... 13... 13 centímetros Certo? Que é a base ideal Para pegar aqui, ó Ele pega exatamente aqui Deixa eu mostrar aqui, ó Ele pega aqui, ó Nessa base aqui, ó Aqui, ó Aqui Deixa eu ver se está dando para ver Dá para ver? Aqui, vem direitinho, ó Ele pega aqui E pega nesse outro ponto aqui, ó Aqui, embaixo Certo? A gente vai colocar ainda para vocês verem Como é que ele funciona E aqui, essa base aqui Vamos ver quantos centímetros ele tem, ó Aqui, ó Até essa base aqui, ó Tem exatamente 20 centímetros Agora vamos medir aqui, pessoal Essa volta do escapamento Que foi colocada aqui Quantos centímetros ele tem? Aqui, eu vou medir a base aqui Até aqui, ó Dá, vamos botar aí 30 39, quase 40 centímetros Certo? 39 a 40 centímetros Pode botar 40 centímetros Não tem problema, não Agora eu vou mostrar para vocês Como é que a gente faz Para colocar ela nesse cavalete Né? Que foi feito Com o escapamento de moto Rapaziada É porque assim É, eu Eu não Não é que eu não consigo fazer Bora lá, rapaziada Aqui, ó Precisa de duas pessoas, né? O Batista fica aqui Para empurrar ela para frente Dá para a gente colocar assim Só a pessoa só Mas é um pouco puxada Meio ruim Muita gente achou Que essa parte aqui Ficava para trás Opa Mas não é Ela fica para frente, pessoal Isso aqui ele fez Para colocar somente A moto dele mesmo Em casa, beleza? E aqui, essa curvinha aqui, ó Ele mesmo não fez Certo? Com barra chata Ferro de barra chata Mas você pode pegar uma biela Você pode pegar uma biela E fazer isso aqui, ó Você corta aqui E aqui Aí essa parte aqui, ó Você coloca aqui dentro, ó Certo? Aí fica top também Do mesmo jeito Filé Bora lá Para você ver como é que a gente coloca aqui, ó Essa aqui Para dar proteção Vou lá, ó Pronto, ó Fica bem seguro Agora seguro fica, rapaziada Olha aí, ó Balança aí, Batista Olha aí Pode balançar, rapaziada Muito firme, ó Firme, firme, firme mesmo Muito top, ó Olha aí Fica muito filé Mas ele fica desse jeito aqui, ó Certo? Então, rapaziada Para quem tinha curiosidade em saber Como era que era feito esse bicho aqui Qual as medidas, né? Então é esse daí, rapaziada Essas são as medidas dele Serve somente para a Abroise Para fazer um Para a Titan Teria que fazer Com outras medidas Logicamente Que a altura da Abroise É diferente da Titan Para a 300 Vai ser outra altura Para a BIS Vai ser outra altura Então, muda tudo, pessoal Certo? Aqui para a Abroise É essa altura aqui Que eu passei para vocês Então, gostou do videozão? Senta o dedo no like Fortalece com a inscrição Deixa aquele sininho ativado Porque todo dia tem videozão Aqui no canal Meio dia, seis horas E ao sábado A gente tem três Até quatro vídeos, rapaziada Porque tem muita coisa boa chegando aí E a minha moto vai ser uma delas Que vai entrar nesse histórico aí, rapaziada Valeu, bonitão Aqui é Juliano de Moto Tudo o seu moto você encontra aqui Até o próximo vídeo